Acionado uma nova floresta de gelo, cara, no Brookhaven, que loucura é essa? Galera, sim, mano, é real, tá aí, galera, pelo jeito, mano, falta muito pouco, tipo, muito pouco mesmo pra tá sendo confirmado aí essa notícia, por assim dizer, e a gente, como sempre, já foi atrás aí e conseguimos, pessoal, tá encontrando meio que uma floresta, por assim dizer, do Brookhaven, só que foi feita por fã, beleza, foi feita por fã, então vou tá entrando no mapa ali já já e vou tá mostrando pra vocês como vai ser essa floresta que possivelmente vai tá chegando aqui no Brookhaven, beleza? Mas enfim, rapaziada, bora que bora, que é o seguinte, bom, recentemente vocês viram que chegou uma atualização, na real, acho que foi duas atualizações passadas que veio isso aqui, ó, que é essa casa. Pode vir ter uma floresta em volta da casa e tudo mais, e a gente pode perceber, galera, não só isso, a gente pode perceber que toda vez que você tá atualizando agora, as árvores estão mudando, né, você pode ver que as cores das árvores estão mudando, podem ver também que tão começando a colocar aqui mais plantas, mais coisa, porque eu vi, galera, que bastante pessoa lá na gringa, olha só, vou vir aqui pra mostrar uma coisa pra vocês, eu vi que muita pessoa na gringa, principalmente youtubers, tá bom, reclamavam, galera, que o mapa do Brookhaven era muito vazio, e a gente pode ver que isso é real, olha só isso aqui, galera, por onde meu mouse tá passando, ó, olha isso aqui, tá totalmente vazio, cara, não tem nada, não tem nada, não tem nada, só tem esse negócio aqui que dizem ser plantação, mas se entra ali, velho, é um quadrado totalmente vazio, que dá pra gente atravessar, então é uma loucura. Então, galera, pelo jeito aí, o Wolfpack atendeu os pedidos da galera lá da gringa, né, porque são os que mais jogam aqui Brookhaven e tudo mais, e foi adicionado, galera, na real vazou, né, no caso, ainda não foi adicionado, mas vazou, no caso, uma possível informação que estaria adicionando uma floresta nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, nessa parte aqui, e bem nessa também aqui um pouquinho, beleza? Um pouquinho atrás do celeiro, porque, galera, a gente pode ver que aqui é uma fazenda, né, e é uma fazenda sem nada, cara, então vamos colocar uma floresta meio que atrás da fazenda aqui, vai ser bem legal, e, inclusive, eu acho que isso pode até ajudar o Brookhaven na questão de segredos, de mistério e tudo mais, imagina, tipo assim, que, tipo, sei lá, eles adicionem um botão, vamos supor que tem 200 árvores aqui, tudo juntas, porque eu já vi a floresta, inclusive já entrei no mapa, e já já vou mostrar pra vocês, mas calma aí, mas imagina, ó, 200 árvores juntas, e uma dessas árvores a gente tem que clicar pra estar ativando alguma coisa da agência, isso seria muito, cara, isso seria muito legal, isso seria muito legal mesmo, porque também seria bem difícil de estar sendo encontrado esse segredo, e, mano, na floresta tem como fazer tanta coisa, inclusive vai ter até uma casinha no meio da floresta, mas isso aí eu vou mostrar pra vocês já já, e, ó, antes da gente estar mostrando aqui, cara, eu tenho que falar pra vocês que nesse vídeo aqui, estaremos aí sorteando o Robux totalmente de graça para os inscritos, ah, Zapinha, mas como que eu faço pra participar? É bem simples, galera, pra você participar aqui desse nosso pequeno sorteio, você tem que fazer apenas uma coisinha, que é o quê? Bom, basta você, pessoal, participar do nosso desafio aqui do canal, que desafio é esse? É o desafio dos 3 segundinhos, beleza? Então é o seguinte, vou estar contando até 3 segundos, e vocês aí do outro lado vão ter 3 segundos pra estar deixando o like, e também pra estar se inscrevendo no canal, beleza? Então vamos que vamos, galera, porque o nosso desafio começa agora! 1, 2, já deixou o like, já se inscreveu, então beleza, hein? 3, acabou, acabou! Quem conseguiu, galera? Basta comentar aí nos comentários a palavrinha, eu consegui, beleza? E o seu nick? Ah, meu nick, por exemplo, vamos colocar o nick de alguém daqui, ó, meu nick é io7gp, por exemplo, do Roblox, você vai colocar sim no comentário, você pode flodar o comentário aí, beleza? Porque quanto mais o seu comentar, mais chance você tem de ganhar. Lembrando que se você compartilhar o vídeo com um amigo, você vai ter o dobro de chance a cada amigo que você compartilha, beleza? Ah, compartilhei com um amigo? Vai ter 2 vezes mais chance, compartilhei com dois amigos? 4 vezes mais chance, e por assim em diante, fechou? Lembrando também, cara, que você tem que ativar o sininho, por conta que só assim você vai saber se você foi o ganhador ou não, por conta que eu respondo o comentário do ganhador, e só dá pra receber a notificação do comentário, né, que eu respondi o seu comentário, caso você tiver o sininho ativado. Então ativa aí, beleza? Mas enfim, galera, é isso aí então. Lembrando também, né, que não se esquece, cara, se você não me conhece, não sabe quem eu sou, você não sabe da minha rotina, não sabe nada sobre mim, me acompanha lá no meu Instagram, que lá, pessoal, eu tô mostrando bastante coisa, beleza? Inclusive, eu dei uma paradinha essa semana, só que nas próximas semanas aí, a gente vai tá tentando voltar de pouquinho em pouquinho a postar algumas coisinhas lá pra vocês. Beleza? Mas enfim, bora que bora então, galera, que é o seguinte, eu sei que vocês estão muito ansiosos pra tá vendo essa floresta, eu vou tá entrando lá agora mesmo, pra gente tá averiguando isso aí junto, porque, cara, vou assumir pra vocês que eu só simplesmente entrei no mapa via floresta, só que eu não entrei dentro da floresta. E já vale avisar aqui também, já vou avisar de começo pra vocês, beleza? Que, ó, como eu já disse, galera, essa floresta que eu vou mostrar não é 100% oficial, é uma floresta feita por fãs, beleza? Então, tipo, é os boatos que surgiram lá nos Estados Unidos e tudo mais, na gringa, no caso, né? O pessoal juntou tudo. Ah, falaram que vai ter uma casa na minha floresta. Ah, falaram que as árvores vão ser assim. Ah, falaram isso, falaram aquilo. O pessoal juntou tudo e construiu essa floresta aí pra gente ter uma noção de como que vai ser, beleza? Mas, enfim, bora entrar lá então, que eu sei que vocês estão muito ansiosos, eu também tô. Então, bora que bora lá. Entramos já aqui no mapa do Brookhaven. Inclusive, tem até mansão aqui, né, de Natal, que eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. E, ó, até o Trenol também, que eu tinha mostrado no vídeo passado. Inclusive, se você não viu, cara, vai lá ver, beleza? São os vídeos passados que eu gravei aí, mostrando também as outras coisas que estão chegando no Natal. Mas, enfim, essa aqui é a floresta, galera. A gente pode ver aqui. Eu só adicionei mesmo ela aqui. Eu não arrumei nem nada. Então, obviamente, não vai ser tão bagunçado igual tá aqui. Mas, basicamente, galera, a floresta vai ser assim. Eu, particularmente, achei muito bonita que, ó, a gente dá pra ver, velho, que, mano, muda completamente o jogo. Olha isso aqui. Agora, eu não sei. Agora, eu não sei de verdade se essas árvores vão ser realmente assim. Porque eu acho que se forem assim, ó, porque a gente pode ver que se a gente chegar perto, ó, não tem como passar. Por quê? Porque elas são árvores, aí, físicas. E as árvores do Brookhaven, a gente sabe que tem como atravessar elas e tudo mais. Por isso, o Brookhaven é tão leve, cara. Beleza? Então, eu não sei se vai ser realmente assim, a árvore, por conta que isso pode lagar muito o jogo da galera que tem um celular fraco, um computador fraco e tudo mais. Mas, cara, muito bonito. Olha essa cena aqui. Fica muito mais bonito, velho, com coisas assim no mapa. E olha só, velho, imagina assim que tem um botão em uma árvore e a gente tem que encontrar esse botão. Cara, seria muito hardcore de estar encontrando, mano. Isso seria, isso tornaria o jogo bem mais legal, inclusive. E olha, galera, a casinha que a gente tava falando, fizeram uma casa aqui como demonstração, só que a gente não sabe ainda como que vai ser a real casa, beleza? Só que fizeram tipo um chalézinho aqui, como vocês podem ver, uma casinha meio que já demolida, meio que abandonada, igual que a gente tem lá do outro lado do mapa, né? Se a gente entrar aqui, inclusive, a porta tá, ixi, a porta tá toda coisada aqui, tem que entrar pela janela. Ó, meu Deus, eu deitei no que, velho? Ah, eu deitei numa cama. Olha que cama diferente, mano. A gente pode ver que aqui, ó, tá tudo regaçado, tá tudo regaçado o teto, velho. Tem uma lareira, é muito mesmo um chalézinho, né? Tipo, aquelas casas que os lenhadores dormem e tudo mais aí, né? Que tem aqui naqueles filmes. Mas, enfim. Ó, tem até aqui... O que é isso aqui? Oxe, isso aqui é um... Tem uma estrada... Um pedaço de tábua aqui no chão. E aqui tem um lugarzinho que não dá pra entrar, velho. Eu não sei nem o que tem aqui, mas... Ah, tá tudo enferrujado. É realmente abandonado isso aqui, galera. Olha. Meu Deus, velho. É, mas enfim, pessoal. É basicamente assim que seria a florestinha que estaria chegando pra gente. Beleza. Cara, eu particularmente gostei bastante. Comenta aí o que você acha, se você acha que deve... Sim, tá vindo. Se você acha que deve travar o jogo. Eu acho que deve travar o jogo de uma galera aí. Então, possivelmente, vai ter muita modificação nesse negócio que eu tô mostrando pra vocês. Beleza? Mas, enfim. Não tem data pra essa floresta estar chegando ainda. Não tem. Fechou? Mas, por ter neve, creio eu que seja lá pra janeiro, pra fevereiro, que é quando neva nos Estados Unidos e tudo mais, quando é o inverno lá, né? Enfim. Não sei. Também pode ser de Natal, né? Porque é neve, Natal... Enfim. Não sei. Aí eu não faço a mínima ideia realmente quando que chega esse negócio aqui. Mas, galera. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Valeu. Falou. E, ó, lembra de assistir os próximos vídeos. Beleza? Tamo junto. E é nóis. Tchau.